Então vai meus amigos Semaninha tá sendo puxada, sorte que amanhã é feriado Senão não ia aguentar a pressão de três na semana Tu é doida Bora ali na mal pra carregar um alho Imagino eu que vou descarregar só a sexta-feira Imagino eu, vamos ver o que vai ser resultado Se descarregar amanhã é melhor, senão é só sexta mesmo Dá só hora Aí vamos arrochar Arrochar ali na moca e carregar A caradinha do alho A gente tá lá até uma hora agora A gente tá lá até uma hora agora é A gente vai meio-dia Tem que dar uma aceleradinha Tem que dar uma tranqueirada aí na marginal e coisorada Só por Deus Mas vamos d'álico porque a gente não tem ré Essa safodada violenta hoje de novo Só não posso entortar a carrada que não entordei na farinha Senão lascou Aí você palestado, tem lá na descarrega Batei palestado aí Aí não deu tudo A gente vai ter uma tranqueirada aí Se inscreva no canal! Aí ó, rapaziada, já começou a carregar o carro Tinha ido ali comer um negócio Tava tourado da fome Ai, eu comi demais, acho Cê tá doido Eu achei que ia estar quase tudo carregado já Achei errado Cê tá doido Foda que eu tô aqui na moca Ai Tô aqui na moca, daí tem que esperar o horário da marginal pra não poder sair, né Bom que eu vou dormir Certeza que vai ser só pra cesta Certeza absoluta A gente vai esperar terminar de carregar aqui Amarrar aí E dar, né Terme Ontem tinha lavado a gabina e a sora Deu boa, não peguei chuva Ficou uns miau, tia Bom que azul não dá de ver muito bem Escuro Olha aí ó, brincando Ah, falta três partes ainda Vai mais um atrás ali Quero ver caber mais um Seu parte velho da de cima é muito ajeitada E vai mais 80 caixas em cima ainda solta E é pra acabar Tô elastrado Essa viagem vai ser turbulenta Cê tá doido Eu já passei umas cintinhas ali Vou passar mais uma atrás ali Mais duas cintas E uma cantaneira Ele põe abrir a Botar as 80 caixas Abrir a lona Meter o rondante E corta Deixa eu afirmar bem E pau daí na máquina Pau não, tia Tomar um banho e dormir Tem umas 10 horas É meu patrão Negócio é cabuloso A carrada Até que não ficou tão estranho Eu achei que ia ficar pior Cê tá doido Agora amarrar esse negócio aí Tem que esperar Não adianta Esperar o horário da marginal Amarrar bem de boa Tem um banheiro ali Se você estiver aberto Tomar um banho e dá E hoje vai ter live Puta, entra o carro Esse tá doido Vai dar sorteira E agora o modo Enlonador Ativado Aí ó, tá até encurtinado Já pra dormir Ui, celular quase caiu E agora Giovanni Agora você toma, né Aí ó Carro carregado Amarradinho Até que deu uma carrada boazinha Cara, eu achei que não ia dar tão filé Deu filé E boi Aí dei uma Fiz uma amarraçãozinha mais ou menos Não sei que dia que eu vou descarregar Se vou descarregar amanhã Se vou descarregar sexta O Marcel não falou Não perguntei Aí dei uma Amarradinho aqui Com o tempo também Tem que esperar o horário da marginal Porque Só depois das nove Daí eu ia ficar fazendo o que? Dormindo ou não ia conseguir? Aí Fiquei Amarrando Aí ó Tô tesão com a amarraçãozinha Filé de boi Agora é só esperar o horário da marginal Pra dar, né Mais tarde terá livezinha Toma Aí cê toma Aí, Guarizado Deu ruim Olha onde eu tô ainda Ontem Ontem eu fiquei Pra esperar o horário da marginal Aqui O barulho É meu desgraço E daí Eu deitei no caminhão Tinha ligado as marias E a meia luz Pra tirar foto Daí eu deitei no caminhão E esqueci de desligar Aí me acordei Era uma hora da manhã E bateu esse cara no caminhão Quem disse Que pegou E aí tive que dormir aqui E aí eu fui lá agora Lá naquele caminhão Lá pra ver se alguém Tinha cabo de fazer ponte E aí o piado do caminhão Vim lá do lado direito Lá Vai vim aqui pra Pra trocar a bateria Tirar a bateria do dele E botar no meu Pra fazer pegar E aí depois eu vou Me embora Só é louco O dia tá em casa já Que moscada que eu dei É pra acabar Não dá nada Pra ir para dormir Bastante Tchau 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 Vamos lá.